Alô você! Tudo bem contigo? Beleza! Olha só pessoal, a aula de hoje é na verdade um complemento da aula de sentimentos referentes ao Twitter. Então olha só, isso aqui vai ser super importante para você conseguir montar seu algoritmo, tá? Então eu vou utilizar a plataforma do Twitter para poder conseguir o API Key, tá? Que é algo importantíssimo. Para isso, vai ficar a tela um pouco maior, então por enquanto eu vou sumir, tá? E vou deixar somente a tela, tá? Só um instantinho aqui, aí ó. Tchau! Agora vocês vão só me ouvir e vamos para... O que acontece pessoal? Primeira coisa que você tem que fazer é logar no Twitter, tá? Vamos logar aqui no Twitter. A conta está aqui, a senha está aqui. Bom pessoal, continuando aqui ó. Estamos logados no Twitter. Agora eu preciso ir para o developer twitter.com barra en de inglês, app. Beleza? Pronto, está aqui. Aparece esse campo, vamos lá. Hoje, como eu disse para vocês, eu não vou aparecer na tela, justamente para não ter confusão com vocês, tá bom? Então, primeira coisa, vamos criar o app. Você vai criar, clicar em apply e aí tem que clicar nesse ponto aqui de exploração, explorando o API. Clicou. Depois disso, ele vai pedir para você ir em frente. Então, next. Validar o seu número de telefone. Então, vamos clicar aqui em validar. Adicionar um número. Pronto, atualizado. Agora, depois de atualizar, de validar, eu tenho que fechar isso aqui. Então, eu tenho que sair. Então, pessoal, depois de atualizar o telefone, eu venho mais uma vez aqui, explorando o API. E agora, está atualizado o telefone aqui. Perfeito, perfeito. Ok. Aí ele me aparece mostrando esse ponto aqui de sua localização. Então, eu estou no Brasil. Brasil. Depois disso, ele vai fazer uma pergunta aqui do nickname. Então, no caso, eu estou usando o Twitter da Febratec. Então, vamos botar Febratec. Tá? que é uma feira, feira brasileira de tecnologia e ciências, organizada pela... fundada por mim e organizada hoje pela Idileuza. Bom, aqui... você tica esse ponto e... next. Bom, chegando nesse ponto, isso aqui é muito importante, que ele vai te pedir em 200 caracteres, explicar por que você quer fazer... conseguir um número do API. Eu já montei um texto bem simples, descrevendo isso, e tem que ser em inglês. Então, eu vou copiar ele aqui. Copiar. Colar aqui. Bom... Ele disse que eu vou usar a conta de desenvolvedor do Twitter para aprender a aprimorar suas habilidades. Eu gostaria de usá-lo junto com alguma biblioteca PNL popular, com o TextBlog, a fim de construir meus projetos pessoais para que posso mostrar em minha próxima codificação, em minhas próximas entrevistas de codificação. Beleza? Então, primeiramente isso. Em seguida, ele vai pedir para especificar isso aqui. Are you planning the analysis to it data? Você vai colocar no. Depois. Will your app use Twitter or Twitter... Ou seja, se você vai querer utilizar Twitter, retweeter, likes, seguidores, mensagem direta, sim. Aí, mandei um sim. Aí, ele vai pedir para você justificar aqui por que você quer isso. Eu já preparei também um texto bem simples. Que é, observe que são, no máximo, 100 caracteres. Então, vou copiar aqui. Tem que ser todos em inglês. Aí, eu digo aqui. Sim, eu gostaria de baixar meu Twitter em tempo real relacionados a palavras-chave que escolhi para que eu possa entender o sentimento que as pessoas têm em relação a si neste momento. Beleza? Bom, o próximo. Você vai colocar não. Este outro. Também, no. Agora, vamos para frente. Então, agora, observando a tela. Toda a tela aqui. Perfeito. Vamos aceitar. Ótimo. Agora, ele passou esse texto todinho aqui. Do qual você tem que aceitar. Aqui. Pronto. Vamos me meter. Pronto. Agora, está feito. O que você tem que fazer agora? Perfeito. Confirmado o e-mail. Certo? Está confirmado aqui o e-mail. Agora, vamos criar o app para conseguir este API. Beleza? Bom, então, pessoal. Vamos colocar o nome. A palavra vai ser... Comparar. Comparar. Sentimento. Não pode ser... Ifem tem que ser andelar. Pronto. Comparar. Comparar sentimento. Agora. Já tem aqui a chave. Tem o token. E aí, você vai gravar isso. Nas partes do orange que ele vai pedir. Ok? É isso, gente. O API Key e o API Secret Key. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Isso aqui foi exatamente um pedaço da aula que você tem que aprender para conseguir este API Key. E, consequentemente, o API Secret Key. Que faz a possibilidade de você modificar e fazer análises dentro do Twitter. Então, essa aula é apenas uma parte da aula principal que será dada futuramente. Beleza? Abraço a todos. Valeu! E aí, você vai gravar isso.